E aí, fora, glória do jeito que eu sei ficar, que cheguei esse cara. E aí, fora, glória do jeito que eu sei ficar, que cheguei esse cara. E aí, fora, glória do jeito que eu sei ficar, que cheguei esse cara. E aí, beleza. E aí, fora, glória do jeito que eu sei ficar, que cheguei esse cara. E aí, fora, glória do jeito que eu sei ficar, que cheguei esse cara.